Bom dia, pessoal. Cabo André Misqueiroz, aqui do estado do Rio Grande do Norte. Ontem à noite eu tinha recebido essa informação de que tinha saído no BG. Eu recebi a informação incompleta que tinha saído no BG a expulsão do Gabriel Monteiro. Como já era muito tarde, não consegui esclarecer muito bem, então não tinha como falar sobre isso nem gravar vídeo ontem à noite sobre isso, porque as informações que chegavam eram muito desencontradas. E hoje eu pude apurar que, na verdade, não foi expulsão, foi pior. O que fizeram com o Gabriel Monteiro foi o que há de mais grave dentro da polícia militar, que é o crime de deserção. Então, pelo que eu pude apurar aqui, o Gabriel Monteiro foi acusado de crime de deserção. Isso é um crime militar, só o militar pode cometer. E está previsto prisão. Uma série de sanções que eu não vou entrar no juridiqueza aqui para vocês. Eu vim trazer aqui as informações mais importantes em relação a isso. É denunciada, essa turma aqui é denunciada pelo próprio Gabriel Monteiro. Esse pessoal tem muito poder dentro da instituição, mesmo já estando fora da instituição. E o Gabriel Monteiro está sendo vítima dessa perseguição devido à sua grande influência, devido a tudo que ele vem fazendo pela polícia militar do Rio de Janeiro. Ah, Queiroz, por que ele é lá na tela? Por que ele é isso? Por que ele é aquilo? Por que PM não é para ter canal no YouTube? PM não é para isso? Se a gente não tiver PMs influentes, a segurança pública nunca vai melhorar. Que bom que a gente tem um Gabriel Monteiro para denunciar as coisas erradas, com a força que ele tem. Ele hoje é mais forte, o Gabriel Monteiro é mais forte no Rio de Janeiro do que o próprio governador Witzel. Ele tem muito mais força, digamos assim, política, peso político, engajamento político do que o próprio governador do Rio de Janeiro. Então, isso tem assustado muitas pessoas ali no Rio de Janeiro. Inclusive, isso é pauta no Brasil inteiro de algumas polícias, porque os policiais militares estão ficando muito influentes. Então, aconteceu na polícia civil do Rio de Janeiro, tentaram calar os policiais civis do Rio de Janeiro, proibir os caras de falar que... Veja só, você tem o Instagram, você tem redes sociais, você é proibido de dizer a sua profissão. Tudo bem de não deixar você ostentar o que é da instituição, né? Mas um médico pode tirar a foto dentro do hospital, com a farda, com o jaleco dele, mas o policial civil do Rio de Janeiro foi proibido de falar, de mostrar, de tirar foto com arma, distintivo, enfim. Existem policiais que exageram, existem policiais que exageram. Mas todo mundo deve ter o direito de ter seu canal no YouTube. Hoje é o Gabriel Monteiro que tá sendo expulso. Amanhã, quem mais... Qual youtuber? Vários youtubers, vários, vários, pessoal. Várias pessoas que têm redes sociais. E por falar... Na verdade, aqui existe uma censura, né? Por parte dos poderosos. Porque incomoda muita gente você ter uma rede social. Aqui eu falo... Já falei pra mais de 8 milhões de pessoas. Só o meu canal pequenininho assim, ele já falou pra mais de 8 milhões de pessoas. Então, o Gabriel Monteiro tem incomodado em muito. E saiu o crime de exerção dele, né? Nesse dia, o Gabriel Monteiro tem prova que... Como é a deseção? É quando você deixa de comparecer o serviço. Tem uns dias específicos. Se eu não me engano, são três serviços não justificados. Faz muito tempo que eu estudei o crime de exerção. Fiquei devendo isso. Mas na pressa de fazer o vídeo e trazer essa informação pra vocês... Não tive tempo de olhar o Código Penal Militar, né? O CPM todo. Mas, tipo assim... É uma situação hipotética, né? Eu viajei pra Disney. Pra passar a fera na Disney. E não comuniquei aqui. Por exemplo, se eu quiser viajar pra São Paulo... Eu tenho que comunicar à Polícia Militar. A Polícia Militar fazer uma guia de trânsito. Se eu viajar pra São Paulo sem essa guia de trânsito... Eu sou punido. Né? E se eu faltar o serviço por essa viagem... Por exemplo, não é... E vai vir a notificação de crime de exerção. Né? Então, são vários dias que contam. Você faltou, não justificou, não trouxe atestado. Dois ou três dias, crime de exerção. Se eu estiver fora do país... Quando eu pisar no Brasil, eu sou preso imediatamente. É expedido o mandado de prisão. Então, se o cara... Se eu for morar na Austrália, no Canadá, né? Na Europa... Eu tenho que me fazer o desligamento primeiro. Porque é crime de exerção. O Gabriel Monteiro, devido a algum problema que ele teve... Ele precisou ser dispensado do serviço. Então, o comandante imediato dele assina a dispensa do serviço. E o Gabriel Monteiro, com aquele documento... Se ele tiver esse documento... Que ele disse que tem esse documento, que ele foi dispensado... Existe a dispensa de boca. Se foi de boca, eu falo assim... Ah, pode ir, tá dispensado. Se o Gabriel Monteiro não tiver como provar isso... Ele caiu numa armadilha, né? Porque se não tiver no papel... Eu já fui dispensado de boca. Já fui, né? Do serviço. Mas o oficial... Ele coloca lá que eu fui dispensado ou não. Se ele quiser colocar ou não. Mas se futuramente vier... É dizer... Alguém me acusando de deserção... Aconteceu comigo... De o comandante me autorizar a ir trabalhar em outro local. Me autorizou a trabalhar em outro local. Chegando nesse local... O comandante falou que não me autorizou. E eu tinha um sargento de prova... Porque o sargento tinha ligado pra ele. E o sargento disse... Você autorizou. Você autorizou ele a trabalhar nesse local. Não, não autorizei. Não tô lembrado. Não autorizei. Então... Eu... Desde esse dia eu aprendi que eu só vou... Só faço as coisas na PM de papel. Escrito. Passada limpo. Porque eu ia levando a punição severa... Por não estar na minha unidade. Estar em outra unidade. E o comandante é autorizado de boca. E acontece que diz assim... Não... Tá liberado. Vá pra casa, meu filho. Você tá liberado. Hoje você tá liberado. Vá trabalhar. Eu tô dizendo que vá. E você não pode exigir dele o papel. E se o cara não for homem... Pra sustentar a palavra dele... Ah, meu amigo... Você vai sofrer uma punição grande. Grande, porque você faltou o serviço... É crime de deseção. Se você faltar o serviço... Se você faltar o serviço... Se você faltar o serviço... E não justificar, não for dispensado... Dá crime de deseção. O Gabriel Monteiro se pronunciou no Twitter dele... Se pronunciou nas redes sociais dele... Dizendo que está acobertado. Eu espero que ele tenha isso no papel. Porque se ele não tiver isso no papel... O coronel... Ou o comandante que dispensou ele... Não vai segurar... Essa batata quente. Isso é uma batata quente... Que jogaram... É... Pra o Gabriel Monteiro... E pode ter sido até uma armadilha... E ele caiu. Ele ainda não soltou um vídeo... Assim que eu subi esse vídeo... Não sei se ele soltou explicando tudo... Ele ficou de soltar o vídeo agora de manhã... Mas o Gabriel Monteiro não é nenhum menino... Ele é um cara muito esperto... Muito instruído... Né... Ele não ia fazer nada sem estar respaldado... Sabendo que a galera está no pé dele... Pra comer o fígado dele... Ele não ia fazer isso... Mas que estão querendo... De alguma forma... Expulsar o Gabriel Monteiro... Estão... Assim como vários... Tem o caso do policial... Civil aí... Que eu esqueci o estado dele... Que expulsaram ele... Porque ele falou que o governador era corrupto... Expulsaram o policial civil... Então... É... Esperem uma onda... Porque, por exemplo... É... No Brasil não existe direito... Não existe direito de fato... Existe a cabeça do juiz... E a lei... Ela é muito subjetiva... Ela dá margem a interpretações diversas... O juiz determinou que tirasse... Alexandre de Moraes... Ele não pode ser o órgão investigativo... Ele abre a investigação... Ele investiga... E atua como juiz... Isso... Em nenhum lugar do mundo isso acontece... E ainda tirou as redes sociais dos caras do ar... No mundo inteiro... E o... O... O MBL comemorando... O MBL falando... Amanhã o MBL pode ser vítima disso... Entendeu? Amanhã você pode ter suas redes sociais tiradas do ar... Arbitrariamente... Se isso não é censura... Se isso não é perseguição... Porque na época... Eu me lembro na época do governo Dilma... Quando o Michel Temer assumiu... Tinha 11 milhões... Que iam exclusivamente para blogueiros... Blogueiros ligados ao governo dela... E recebeu esse dinheiro... O Michel Temer está lá... Está lá... Está na reportagem... Inclusive... Enfim... Não vem o caso aqui... Eu espero muito... Que o Gabriel Monteiro... Tenha essa prova cabal... Né... Ele... Eu estava muito preocupado... Com a segurança do Gabriel Monteiro... Porque... Ele... Ali o Rio de Janeiro já é perigoso... E ele bate diretamente com as facções... E dois inimigos... Muito poderosos... O crime organizado lá é muito poderoso... Muito poderoso... Né... Então eu espero... Vamos aguardar... Vou fazer outro vídeo esclarecendo... Vou esperar o vídeo do Gabriel... E vou fazer um outro vídeo... Com mais detalhes... Dessa situação... E eu estou fazendo esse vídeo... Pessoal... Para apoiar o cara... Né... Espero que você... Compartilhe esse vídeo... Que é para ele ter... Uma visibilidade assim... Estrondosa... E... É como se você estivesse apoiando... Um policial militar... Se você... Se você é do bem... Se você é policial... Se você não é policial... Mas você é do bem... É... Se você odeia bandido... Se você odeia corrupção... Se você odeia... Seja lá o que for... Você vai compartilhar esse vídeo... Um abraço... Fique com Deus...